E o que funciona no Brasil também É diferente do que funciona lá fora Porque o filme é diferente Então não tem como Não tem como você fazer essa comparação nesse caso Mas eu entendo o que ele quer dizer Mas não tem como Matheus Vieira mandou-lhe 10 conto e falou Fala Joco, só queria deixar um abraço Sou muito seu fã Salve Matheus, tamo junto meu querido Tô tentando entender o que é o ícone do Matheus Vieira ali É o... Darth Vader, sem máscara Nossa, mas tava difícil de ver É que ele tá super saturado Tá PB e... Com muita... Contraste Eu acho que é isso, tá? Pelo que eu vi, eu vou ter esse tamaninho Só deve ser Pô, gostei desse termo técnico É isso, não é? Você acha que é o Bane? Pode ser também Eu pensei no Bane, mas... O olho... É o Bane? Ah, a TV tá maior Não, é? O Bane, o Bane, o Bane, o Bane, o Bane Não dá o Bane, não Tô tentando muita dificuldade de... É, não, mas é porque tá ruim Tá preto aqui que junta com a máscara Não, tá? É isso É o Bane Ok Tá Jabarra mandou-lhe Cincão O que me incomoda é que as orgs deveriam parar de tentar tapar buraco com o importe Pra resultado a curto prazo e investir na base do nosso cenário Jabarra, antes do Diogo falar e pode falar com mais propriedade Eu acho que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo Eu acho que a org precisa de resultado pra manter o circo funcionando Então, assim, se ele tem quatro ótimos jogadores e não tá achando peça no cenário brasileiro Um importe bem escoltado faz a diferença E o trabalho com a org, com a base, ela é fundamental Ela é o dia a dia Tipo assim, tem que acontecer todo dia A base de que o cara quer usar no que vem tem que estar sendo trabalhada desde o ano passado, tá ligado? Então, eu acho que são granas e investimentos diferentes Estruturas diferentes Eu não acho que o... Por exemplo, você ficar colocando jovens talentos na fogueira Geralmente dá ruim Então, é isso Eu acho que as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo É, então Sobre... Primeiro, sobre o que dá certo no Brasil É irrefutável que o que deu certo ultimamente foram importes Só completar o que ele disse, que é do mesmo assunto Eu já... Eu não tinha visto Principalmente porque parece que não tá tendo renovação de lane Fora a The Carry Ah, não Isso aí eu já tenho que discordar um pouco Porque eu entendo o que ele quer dizer Mas eu discordo Eu acho que é assim Primeiro O importe, ele é importante em qualquer região Desde que seja bem feito como o Prieto colocou E a gente teve excelentes importes Acho que o mais recente que eu tenho essa noção boa De que funcionou muito bem Foi o Root O Root foi super bem Foi um importe muito bem feito O próprio Weiser é um importe que chegou e ficou De tão bom que ele é renoveu várias vezes Enfim Os importes estão sendo bem feitos Não acho que é um problema a existência do importe Realmente sobre a questão da base Eu acho que tem os dois lados também Primeiro que a base Ela não dá turnover do dia pra noite O jogador que aparece na base Hoje Ele só vai jogar o CBLOL de fato Daqui a um, dois anos em média Eu tô te falando isso porque como que funciona Deveria ser assim? Talvez não Talvez o jogador deveria ser arriscado um pouco antes Colocado como o Prieto colocou Pra um teste real um pouco antes Talvez Mas não é assim que funciona É muito difícil Você praticamente não tem jogadores que aparecem na base Salvo raras exceções Por exemplo o Brens foi um ano Se for olhar tudo né Um ano, seis meses pra um ano Então E é um exemplo de inclusive de base Que apareceu Posso só fazer uma pergunta Te interromper? Pode Desculpa Thiago Maia Eu posso falar uma opinião minha? Vai Eu não considero academy base Eu considero um academy já fase final de preparação pro CBLOL Eu diria que base é o que a gente fala de trainees É porque Aproveita e complementa teu pensamento com base nisso e me corrija É porque Não, você não tá 100% errado Mas ao mesmo tempo Entenda que não é porque o jogador Ele está no É que eu Eu entendo o que você tá falando E pra alguns jogadores isso faz sentido Mas vamos fazer a timeline do que o jogador passa Tá Pra chegar no CBLOL E você vai ter um pouco mais de clareza no que eu quero dizer Que eu nem disse ainda O jogador que ele tá Na solo kill Bons pontos É escaltado pro T3 Certo O T3 existe O T3 inclusive a gente tá Disputando agora Por isso que eu peguei o celular A gente tá disputando a competição do T3 Uma Semifinal da Lauer Que As meninas da Ignis também disputam Que é o Ah que legal O Ascension Então a gente tava disputando E na hora eu tava vendo se tava tudo certo Que eu peguei o celular Nem gosto do celular Dando de programa Mas Existe o T3 O T3 tem os campeonatos Empoliga e as Ligas GG São os mais comuns Mas tem outros campeonatos Que vão rolando Aí o menino Entrando nesse time de T3 Se destacou Aí ele vai pros melhores times do T3 Por exemplo A gente tem A Rise Gaming A Ryzen Que são times que se Destacam no T3 Porque eles tem um investimento maior Office GH Tem salários melhores Beleza Aí depois Desse T3 High T3 Aí tem o Academy Mas vem o detalhe aí Que esse T3 alto E o Academy Eles são Eles vão trocando um com o outro Porque o jogador que tá no Academy Ele pode estar em diversos momentos Exemplo O Zecas atualmente Tá na Rise Gaming Certo O Zecas jogou o CBLOL Ele jogou o CBLOL Já jogou o Academy E agora tá jogando o T3 Não é porque ele piorou Ele tava jogando antes na Rise Maldivas Ele jogou numa outra região Então ele tem isso também Que ele tem o paralelo Então Entre o High T3 O Academy E o Low CBLOL Que são os jogadores que estão começando Ou que são menos skillful no CBLOL Você tem uma troca muito grande Então você estar no Academy Você tem todos os momentos Você tem o cara que era lá do CBLOL Que tá impostado Você tem o cara que tá começando agora Que foi recém revelado no T3 E você tem o cara que não tem Habilidade suficiente Pra chegar no CBLOL Mas que é melhor que o T3 Então o Academy Ele reúne Uma característica Uma Uma gama muito ampla De histórias acontecendo Em momentos diferentes Justamente Eu Por isso que eu tô falando Então não é só tipo Preparação final pro CBLOL Não, não, não Ele pode ser na realidade Ele é realmente o teste final Sim Eu acho que o teste final é Justamente Mas você não acha que Antes de chegar nesse pool De Rai T3 e tudo mais Cada org deveria ter ali Uma base de jogadores Sob tutela Eu não digo nem Mas tem Esses são os trainees Então Os trainees você considera Como Rai T3 Ah, tá Não, é isso que eu tô falando Tanto que o time de trainee Geralmente tem um outro nome Por exemplo O O da Laud Se eu não me engano Eu não sei se colocaram Noise nesse aí Mas Eles tinham uma coisa Do 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 Duende Verde Eles faziam uma brincadeira Com isso Eu não sei se eles colocavam Um noise Eles tinham um nome diferente O Lafuria também tem um nome diferente Então você considera esses times De trainee Como Rai T3 Por quê? Porque tem jogadores Às vezes Não tem um time Às vezes Como você falou É uma tutela Então não é necessariamente Um time T3 Tem times que tem jogadores inscritos Únicos Tipo assim Ele tem um mid E um AD De 16, 17 anos Que ele acha que vão funcionar E eles estão contratados Mas não divulga Então isso existe também no Brasil Sim Pra fechar esse assunto O que eu acho que é relevante Rapaziada Entendam A noção de que você tem que investir em base De verdade Ela só existe no Brasil Há pouco tempo Quer dizer Não existia a noção Mas as atitudes sendo tomadas Que eu lembro De 2021 em diante Que começaram a tomar atitudes Reais Pra base Então isso só vai ser colhido Com o tempo Eu acredito sim Que 2025 2026 Se tudo estiver acontecendo De acordo A gente já vai ter uma mudança Muito grande no CBLOL Não só pela postadoria De quem já tá aqui Mas porque tem uma galera Que tá Estacando No T2 E no Academy Você vê que tem mais player Do que time pro Academy Entendi E Ano que vem Mudanças legais vão acontecer Aí nos cenários da Riot Tinha em questão T2 e C3 Que vão abarcar essa galera Então a renovação Ela vem a cavalo Boa Aqui ó Tem mais um superchat Que o Vitor Fonseca Mandou 10 reais E disse Boa noite pessoal Boa noite Vitor O que vocês acham Do jeito que os sorteios Do Mundial Estão sendo feitos Com aqueles saquinhos Que o cara pega Não parece esquisito Não dava mais credibilidade Com as bolinhas O Vitor Deixa eu falar uma coisa Assim Que é A questão do papelzinho No saquinho Também tá acontecendo Na Champions League E algumas outras paradas Eu li um artigo Eu não vou lembrar Onde foi Então Eu odeio falar De sem fonte E tudo mais Que eu vi Que a questão Das bolinhas Estavam sendo Descartadas Por evitar Associação Com Bingo Mega Senna e Bingo É Eu vi isso também É Assim Aquela parada Toda Ou grade Ou acrílico Que você fica vendo As coisas mexendo Eu acho que lógico Dá uma sensação Mais de clareza Ah Tô vendo que tem Todas as bolinhas ali O que caiu Caiu Essas coisas ajudam Mas cara É Eu de verdade Não Assim Ainda mais por ter caído Logo na primeira rodada Dois times Coreia Um contra o outro Não tem porque A gente achar Que algum tipo De Manipulação Tá acontecendo É Eu concordo E só declarificando Que eu acho Que é por causa Disso mesmo Porque eu li o mesmo artigo Que eles não estão Podendo fazer Pra não Simular jogo de aposta Ou qualquer jogo De gambling Gambling né E assim Eu entendo Tanto que pra mim A questão não é nem Sobre o visual Do sorteio Eu acho que o visual É o que tem É o que eles conseguiram Acredite Porque eles estão Fazendo no mundial É lógico que eles queriam Que fosse mais bonito Como já foi Ah sim Mas é a preocupação Que foi levantada Tem muitos países E muitas culturas Isso pode ser ruim Para as outras culturas Agora Uma coisa que é uma crítica Válida Sobre esse sorteio Pra melhorar o formato Suíço Uma coisa que a gente Poderia fazer É ter pools Mais definidas Pro sorteio Eu não acho Que isso afetou Ninguém Necessariamente Tipo assim Ninguém se ferrou Tanto por causa disso Também acho que não Mas que aí Entra um aspecto De sorte A única coisa Que você poderia fazer É tipo Definir mais a pulpa Esse sorteio Da fase suíça Justamente Esse lance De Todos contra todos É Da possibilidade De todo mundo Jogar contra todos O que determina isso É realmente A sua campanha Dentro deste campeonato Eu concordo com você Tanto que Pra mim Se mantivesse Estava ok Que é o que eu falei Mas se eles quiserem melhorar Eles podem separar Alguma pool de sorteio Seria tipo Talvez o único ponto Que você pode dar Um improve nisso Mas no final do dia Independente disso É um campeonato É um formato Muito justo Quando a gente for falar A gente vai colocar É justo Até demais Pra mim É incrível Sim Eu acho que A Riot Games Fez a boa Neste campeonato Ah Eu sabia Eu vi ele olhando Pro lado ali Eu sabia que ele ia puxar Alguma coisa É isso Que sabe quem mais Faz a boa Meus amigos Sim O comparador De preços Aqui Faz a boa Que Cara Vocês estão ligados Ó Uma coisa importantíssima As campanhas As Ofertas De Black Friday Já começaram Vocês estão ligados Que essa é a época do ano Onde você Precisa se planejar Pra fazer As melhores compras Não deixa Pra depois Não deixa Pra comprar Na época De Natal Essas coisas Todas Porque você sabe Que vai pagar Mais caro Então Você tá pensando Em trocar Celular Videogame Você quer comprar Uma paradinha nova Mano Seja o que for Compara antes Tenha certeza De que você Que você vai fazer A melhor escolha Ó Tem um QR Code Aqui Aqui ó Usa ele Acessa o nosso Comparador de preços Cara São diversos E-commerce Que são comparados Diariamente Você vai ver A variação de preço Você vai ver Tudo E vai ter Certeza De que Tá fazendo A melhor compra No momento Tá bom É isso Faz a boa Caras Posso fazer uma outra Um pedido agora É pedido do coração Clica aqui Acessa Porque tão patrocinando A gente né Tão dando a moral Para o MD3 Então Um pico de acessos No momento Que este Velho Está lhe falando Vai deixar Todo mundo feliz Eles ficam felizes E deixa a gente Mais feliz depois É isso Certo Muito obrigado Voltando aqui Para o Superchat Eu preciso que você Fala do Flopping Não Eu vou em outro momento Ah tá Eu quero dosar Os 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 anúncios Beleza Para assim A gente não tem Uma pausa grande Na produção de conteúdo Meu amigo Charleston Mandou 20 reais E mandou É um textão Vamos lá Porque antigamente Os jogadores Davam a vida Pelo jogo E hoje Temos mais benefícios E suporte E parece que a Dedicação é diferente Será que é Uma impressão Ou realidade Ou era porque Tínhamos nada E precisávamos construir Charleston Você quer falar primeiro? Ah é que eu acho Que uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Eu posso Dar esse disclaimer Uma coisa Não tem nada a ver Com a outra É E assim Eu acho que Pelo contrário Na real Assim Vamos lá Temos Porque eu acho Que não tinha Nem expectativa Do que encontrar Zero expectativa Não sabia Se ia ter salário Salário É Tipo Não tinha Essa busca Pelo glamour Se é o que você É onde talvez Se possa ter pensado Aí depois A gente teve A fase do deslumbre Onde os caras Chegaram no monte No alto do monte Everest E em vez de neve Tinha jacuzzi De água quente Música Sushi E belas garotas E aí simplesmente Eles decidiram Curtir a vida E deixar seus computadores De lado E era a época Onde justamente Criou-se uma má fama É De pro player Que persiste até hoje Tanto que eu acho Que a sua mensagem É um pouco motivada Por causa dessa época Onde tinha uma galera Que assim É Pra muita gente O objetivo Não era mais ganhar Era chegar nesse Nesse holofote Onde tudo ficava Bonito Cor de rosa E gostoso É E foi uma época mesmo Que existiu A gente não pode falar Que não existiu Tinha a famosa Sushiizada dos Cria Tinha o Gusta da Perdição Tinha um monte de coisa Tiago Maia Não tinha? Ainda tem, né? Mas menos Ah, é porque É onde eu ia chegar Não, mas aí São dois lados, né? Por que isso? Eu acho que a gente chegou Num novo ponto Onde uma parte da galera Decidiu voltar o foco Pro jogo Em ganhar Sim Mas uma galera Que nunca deixou Justamente Isso é que eu acho que assim Esse quórum aumentou E começou a fazer A diferença no resultado É, é que assim E a galera que antes Fazia muita bobeira E era vista Hoje em dia Sabe maquiar as coisas Que faz É porque Antigamente não existia Uma preocupação Das organizações Dos jogadores Em relação ao que eles Faziam no tempo livre deles Então vazava muito mais coisa E havia muito mais Essa imprudência Hoje existe uma preocupação Tanto das orgs Como dos jogadores Em entender que o jogador Representa a organização Mesmo no tempo livre dele Justamente E isso Diminuiu um pouco Das ocorrências Mas assim Eu acho que no fundo No fundo Uma coisa não tem relação Com a outra Eu posso falar Porque eu sou um dos caras Que tava aí desde o início Então Desde 2000 É, o jogo é um dos Da época da capinada Em troca do nada Então assim A grande questão é que Como não tinha horizonte A gente jogava Pela vontade de vencer mesmo E tá tudo bem Era mais fácil De lidar com isso Porque não tinha muito Pra onde correr, né Então ao mesmo tempo Isso também era muito ruim Porque muitos jogadores Que podiam ser potencialmente Grandes jogadores do Brasil Pararam de jogar Porque não havia um incentivo Então eu entendo Onde você quer chegar Mas pra mim Na verdade A gente tem que aproveitar Simplesmente o fato De que As coisas nunca estiveram tão boas E desenvolver cada vez mais Como é feito Nas regiões Por exemplo Nas regiões major Que tem Toda essa questão Do jogador ser muito bem assessorado Receber um bom salário Sim E a partir disso Pode ser sua melhor versão Mas uma coisa Que eu acho Que também fica assim Sabe É um Não sei se é um mito Né Tiago Maia Que é essa parada Que às vezes Lá fora Os jogadores Não fazem nada Além de jogar Lógico Existem jogadores Que são assim Depende da região Que você coloca Existem jogadores assim Mas tem locais Que assim Independente do que o cara faça Se ele joga LOL Ou se ele Fabrica marmitas Ele realmente Só trabalha Uma cultura De pouco lazer Ou lazer Num pequeno Período da semana A gente não tá falando Nem do dia Então é diferente Gente E assim Eu acho Que Falando de Brasil Joga mais contra Do que a favor Você obrigar o jogador A só fazer isso Sete dias por semana Essa aí é uma opinião Controversa Você não acha que Precisa ter A hora do Precisa Mas calma aí Vamos lá Vamos entender o que a gente tá falando Não precisa ser uma rave Não Não é nem isso que eu queria colocar Mas É que você Você tem que entender Que o field Ele não é igual E nunca foi E provavelmente Nunca vai ser Por quê? Porque você tá lidando Contra regiões Que são mais avançadas E são regiões também Que tem uma metodologia De trabalho diferente Por exemplo Se você fala de China e Coreia Os top times Não os times Tipo fundo de tabela Você tá falando deles O cara vai jogar Soloquil O tempo todo livre dele E ninguém precisa pedir Ele pra fazer isso Ele vai fazer Porque ele sabe que É o que Vai fazer uma diferença Positiva pra ele Ele joga até mais Do que ele deveria E você não tem Tipo um julgamento Em cima disso É o que é Entendeu? Não tem o que fazer Agora Aqui no Brasil Eu concordo Se tem que ter lasias Se tem que ter o tempo de descanso Não acho que esse é o problema O problema É Saber a hora certa De Tanto frear Quanto acelerar Então Exemplo Jogadores que Quando você vai Chega que tá chegando no mundial É esperado que o jogador Joga em mais Soloquil Então a gente teve Por exemplo O episódio do Croc Foi o episódio que reverberou muito Porque ele comprou E tem errado Não, não Mas aí Eu concordo com você Eu acho que tem um momento De acelerar E um momento de desacelerar Justamente Justamente Só que Se tivesse uma soloquil Com fio de melhor Todo mundo ia jogar muito mais Então cabe também A Riot Que melhorar O sistema de soloquil deles Se for melhor Provavelmente jogaria mais Então Tem parcela do jogador E tem parcela na situação Sim Perfeito E tem parcela E tem parcela